Oi, eu sou Eliette e essa é a campanha dos Salmos da Missão Marca da Vitória. E hoje eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 79. Vamos lá? Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamin e Manassés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutriste com o pão das lágrimas e o fizeste sover um copioso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos. Os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Uma vinha do Egito, vós arrancastes. Expulsastes povos para replantá-la. O solo, vós lhes preparastes. Ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com sua sombra. Seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros, de sorte que os passastes a acolham. E adevastes o javali do mato e sirva de pasto aos animais do campo. Voltai, ó Deus dos exércitos. Olhai do alto do céu. Vede e vinde visitar a vinha. Protegei este sepo por vós plantado. Este rebanho que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram, pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que havéis fortificado. E não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu te convido, nesse momento, a orar comigo o versículo 3 e o 8. Vamos lá? Vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamin e Manassés. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Sim, Senhor, o Senhor que é grandioso, que está acima dos querubins, o Senhor que pode tudo, restaura a nossa vida, restaura essa pessoa que está orando comigo esse salmo. Hoje ela está precisando de Ti, Senhor. Hoje ela necessita de Ti. E eu clamo a Tua presença na vida dela. Que o Senhor possa restaurar essa pessoa. Que o Senhor possa fortalecê-la. Que o Senhor possa, sim, Senhor, visitá-la nesse momento. E que o Espírito Santo seja a fortaleza desta pessoa. Amém. E eu quero agradecer você que está nos acompanhando nessa campanha do salmo. Se você está chegando agora, eu te convido a voltar lá no salmo 1 e começar conosco essa campanha. E eu tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida. Deixe o seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta, que você quer ver o crescimento dela, assim como você está crescendo junto com a gente nessa campanha. Fique com Deus.